Música Olá, bom dia! São 9 horas e 55 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. E nesse domingo, quatro homens invadiram a Igreja Evangelica no conjunto Viver Melhor na Zona Norte. Eles fugiram levando equipamentos eletrônicos. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. A suspeita é que os criminosos tenham escalado por aquele espaço que fica em frente à Igreja e ainda está em construção. Eles pularam e arrombaram uma porta que fica aos fundos da Igreja e tiveram acesso a todo o sistema de som. Foram levados dois notebooks, além de data show e mesa de som, além de microfones aqui da Igreja e também toda a fiação. Quando os membros chegaram, eles se depararam com bebidas alcoólicas dentro da Igreja. E a suspeita é que os suspeitos tenham ingerido bebida alcoólica dentro da Igreja, que fica aqui no Viver Melhor 1. Quem vai falar melhor é um dos membros que abriu a Igreja pela manhã, é o senhor Dilson Neto. Como é que vocês se depararam com a situação aí do furto? Quando nós chegamos na porta onde nós guardamos o notebook e os outros aparelhais da Igreja, nós vimos que não estava lá. Estava tudo arrombado. E quando nós chegamos, vimos até um copo com bebida alcoólica, o bebedouro, tudo espalhado, três ventiladores quebrados. E nós ficamos assim, aterrorizados, né? Agora, vale alertar que esta não foi a primeira vez que eles entraram aqui na Igreja? Não, isso aqui é a terceira, quarta vez. Semana, até há 15 dias atrás, eles tinham levado já a fiação toda da Igreja. Inclusive, hoje a gente estava vindo para a reunião para ver como a gente poderia fazer nessa parte elétrica, porque pelo menos todo mês a gente coloca a fiação aqui e eles levam. Muito obrigado ao senhor Dilson. Então, desta vez, nem a Igreja foi poupada da ação dos criminosos. O caso foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia. Eu volto com você ao estúdio. E no fim de semana, uma menina de dois meses, filha de uma detenta do centro de detenção provisória, foi transferida para o pronto-socorro Delfina Aziz, na Zona Norte, com suspeita de meningite viral. A criança apresentava quadro febril a mais de 24 horas, entrou em convulsão, foi medicada e passa bem. A unidade hospitalar confirmou o diagnóstico. A Fundação de Vigilância em Saúde afirma que a doença não oferece risco de transmissão no hospital nem no presídio. Na manhã deste domingo, quatro bandidos invadiram o supermercado na Zona Norte. Clientes e funcionários foram mantidos reféns. Um dos assaltantes foi preso pela polícia. O foragido da Justiça, Isaac Castro Moreira, de 23 anos, foi preso por policiais da Força Tática minutos depois do assalto. Ele estava escondido no bairro Novo Israel com a arma do vigilante Jônatas de Castro Assunção. De acordo com a polícia militar, quatro criminosos participaram do assalto, entre eles uma mulher. Eles chegaram ao supermercado em duas motocicletas, deram a volta no estacionamento e, em seguida, renderam o vigilante. Tomaram a arma da vítima e o agrediram com coronhadas na cabeça. Na sequência, os suspeitos invadiram o estabelecimento, onde fizeram clientes e funcionários reféns. Levaram de início, foi dito para a gente que levaram o celular, só que, no entanto, não encontramos nenhuma materialidade com o mesmo. A polícia relatou que a intenção do grupo era roubar a arma do vigilante para praticar assaltos. Os outros suspeitos conseguiram fugir. Os outros nós tentamos ainda buscá-los, mas, no entanto, nós perdemos o rastro. A polícia não soube informar o número de pessoas mantidas reféns pelo grupo. O vigilante agredido, com coronhadas na cabeça, recebeu atendimento e foi levado para prestar depoimento no 15º Distrito Integrado de Polícia. Isaac foi autuado por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Na manhã desta segunda-feira, ele seguiu para a cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Em Parintis, uma brincadeira com arma de brinquedo por pouco não terminou em tragédia. As informações com Tadeu de Souza. Na tarde do dia 1º de janeiro, uma guarnição da Polícia Militar atendeu uma ocorrência no bairro da União, zona sul da cidade, quando um garoto de 16 anos se aproximou da guarnição com uma arma de brinquedo. Um policial identificou o volume por baixo da camisa, pediu que o menor se identificasse, pediu que ele levantasse os braços, mas o menor continuou andando em direção à viatura e, em determinado momento, sacou a pistola. Os policiais já se preparavam para disparar quando identificaram que a arma era de brinquedo. E o menor foi trazido aqui para a terceira delegacia interativa, foi ouvido pelo delegado Reinaldo Figueira. Os pais do menor também foram trazidos aqui para que ele, naturalmente, não brincasse mais dessa maneira. Uma brincadeira de mau gosto que, por pouco, não causou a sua própria morte. Graças a Deus, o policial teve parcimônia, mais uma vez, e o mal maior não aconteceu. E a ocorrência foi um desfecho muito bom, positivo. Os trabalhos na delegacia foram feitos e já foram finalizados em relação a esse tipo de situação, que foi uma desordem, uma briga de família, que acabou culminando em tudo isso daí. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. E durante a chuva que atingiu a capital na tarde de ontem, pelo menos dois acidentes de trânsito foram registrados pelo Manaus Trans. Era por volta das 14 horas quando o motorista desta L200 perdeu o controle do veículo e acertou um porte no canteiro central da avenida André Araújo, no Aleixo, zona centro-sul da capital. Quatro pessoas da mesma família que seguiam para o centro neste Voyage colidiram com a picape. O condutor da L200 informou para a gente que ele vinha em velocidade normal e devido à chuva ele perdeu o controle do veículo, derrapou na pista, chocou-se contra o porte e logo em seguida o VW Voyage colidiu com o veículo do mesmo que tinha girado na pista. O motorista da picape foi identificado pelo Manaus Trans como Francisco de Jesus Alcobata. Mariette Corina era quem dirigia o Voyage. Graças a Deus, o mais importante, nenhuma vítima lesionada, inclusive foi a primeira informação que eu busquei com o desenvolvimento do acidente, quando eu cheguei no local, era se alguém tinha se machucado ou precisava de ajuda do socorro do SAMU. O Manaus Trans ainda registrou uma colisão entre um carro e uma motocicleta na Cidade Nova. E nesse domingo, o enterro do motorista de ônibus assassinado durante um assalto na Zona Norte foi marcado por protestos e muita comoção. A dor da perda retratada pelo choro da agora viúva e dos três filhos gerou comoção e revolta de amigos de profissão do motorista Márcio Gama da Silva. Só a justiça, que esses marginal que fizeram isso com meu marido possam ser presos e sejam punidos. Nós, os rodoviários, estamos vulneráveis. Todos os dias somos ameaçados. Inúmeros colegas nossos estão encostados por trauma psicológico. E as empresas não dão nenhum suporte de maneira alguma para nós. Márcio morreu na noite da última sexta-feira durante um assalto em uma das garagens de ônibus da empresa onde ele trabalhava na Zona Norte da capital. Ele foi surpreendido por dois homens armados e atingido com uma facada nas costas. A polícia afirma já ter identificado um suspeito do crime. A categoria espera por uma resposta imediata e não descarta a possibilidade de uma paralisação no sistema. Estamos nesse aguardo aí da definição do Givenchy, nosso presidente. E se for preciso fazer uma paralisação no sistema para cobrar segurança e para cobrar uma resposta quanto a esse crime, de certeza será feito. Márcio era motorista da linha 448. Antes do corpo ser levado para o cemitério no Tarumã, um cortejo formado por ônibus do transporte coletivo, carros e motocicletas percorreu as principais avenidas e terminais de ônibus da Zona Norte. Mesma rota que o motorista trafegava em dias de trabalho. A mesma rota que os amigos vão continuar fazendo, mas agora com medo de se tornarem a próxima vítima. Hoje foi o máximo, né? Amanhã pode ser um de nós, né? Porque nós estamos ali, nós estamos sem segurança. Nós saímos para trabalhar, nós não sabemos se nós vamos retornar vivo ou se não. O corpo do motorista ainda passou pela empresa onde ele trabalhava. Nesta segunda-feira, a categoria quer marcar uma audiência com o titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas para cobrar a prisão dos assassinos. Justiça! 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 O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa agora. Um ótimo dia, até terça-feira. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri